Música Projetos com foco na capacitação tecnológica de jovens da zona rural vão poder ser financiados pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A ideia é que os projetos capacitem por dois anos jovens entre 15 e 29 anos que estejam no ensino médio ou já tenham concluído essa etapa do ensino. Ao longo do período, os alunos participantes vão receber uma bolsa auxílio para os estudos entre R$ 160 e R$ 300. Para participar da seleção, os formuladores do projeto devem ter título de doutorado e trabalhar em instituições de ensino superior ou pesquisa. As inscrições vão até o dia 13 de novembro e o resultado sai dia 1º de dezembro. Ao todo, são mais de R$ 22 milhões para financiar os projetos. O edital completo da seleção está na página do INCRA na internet. De Brasília, Carolina Rocha. Apoio da seleção está na página do INCRA. Apoio da seleção está na página do INCRA. Apoio da seleção está na página do INCRA. Apoio da seleção está na página do INCRA.